É isso ai galera, chegamos aqui no receptivo então É 15 reais por pessoa pra fazer Independente do trajeto, se você for até a janela Ou só até o abismo é 15 reais E a trilha é teoricamente autoguiada Tem as setinhas nas pedras e tudo mais Mas eles já falaram que a trilha tá bem marcada O segredo pra chegar até na janela é Se você bater na boca de um rio, volta que você pegou o caminho errado É mais ou menos assim E o nível da trilha parece que é um nível hard É, segundo eles, eles dizem, tem certeza que vocês dão conta? Ah, dão conta, vamos lá Música Música Aqui ó Pézinho aqui Música Música Caraca moleque Música 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 É, caralho, o cat perfeito. Quando a gente chegou? Pô, aventureiros, a gente chegou aqui. Agora a gente descobriu que a gente tá no pico errado. O pico certo é ali, ó. Onde é que tá a galera lá, tá vendo? A gente veio na janela errado. Mas agora a gente vai na janela certa. Eu acho que a gente errou a janela. Esse é o mirante, a janela tá aqui embaixo, ó. Aqui é o mirante? Aqui é um dos mirantes. Tem o mirante 1, 2, 3. Não, todas essas pedras podem ser mirantes. Mas a janela, você tem que vir aqui, ó. Contornar, pegar a direita, logo você chega, vem por aqui. Tá aqui embaixo, na verdade. Tem que subir aqui pela lateral, então? É. Viu? Detalhe que quando a gente chegou aqui nessa janela... A baixinha ficou de cara fezinho. Eu falei assim, amor, não acho que não é dele. Ah, ele é como assim chato, é aqui, porque é por perspectiva. Eu achava que é. Porque eu tinha visto que tinha uma pedra assim, tipo um quadrado assim em cima. E ele ficou teimando comigo. Então agora a gente vai lá no certo. Então vamos lá ver a janela certa. Vem com a gente. Mas sem sombra de dúvidas, aventureiros. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores trilhas com visual assim incrível do Brasil também. É então, o pessoal falou que a trilha era pegada pra chegar aqui. É pegadinha. Ela não é de boas assim, ela é pegadinha. Mas a gente já pegou trilhas muito mais pesadas, piores, pra muito menos. Pra não ver nada, não chegar em lugar quase nenhum assim. Então, cara, espetacular. Claro, assim, se tu gosta de uma aventura e tal, um pouquinho de preparo, acho que é bom, porque é uma subida, uma descida. Mas acho que qualquer um com, claro. Acho que a sogra é um vinho. É, então, cumprindo as habilidades motoras, chega até aqui. Mas, o visual é espetacular, compensa de uma maneira absurda, absurda mesmo. Talvez devagarinho, acho que tá bem, né? É, devagarinho chega todo mundo. Devagarinho, devagarinho, né? Tão indo agora, galera. A gente, basicamente, onde é que a gente entrou? A gente entrou do ladinho. É, a direita de onde é que a gente entrou do ladinho. Estamos seguindo aqui agora. O pessoal chegou com guia e eles estão em pau. Bom, pessoal, agora eu fiz um pouquinho mais de 5 minutos. Tá ali, ó. O pessoal indo pra lá. Ali fica aí pela janela e ali fica um pouquinho maior, né? Do que a gente tava fazendo e da perspectiva. Eu acho que vai ficar melhorzinho as fotos. Pinto. Agora entra aquele famoso Eu avisei! Quando você acha que acabou a subida, né, Peter? É a parte final agora. Olha, agora é brabo, galera. Depois de estar cansado já, tem que ir escalando aí, né, Peter? Ainda bem que tem esses paus aí. É literalmente escorado. Eu acho que é por isso que é um pouco nível hard, né, Baixinha? É, mas é o que eu disse. Essa subida aqui é mais pegada que a da janela. É, mas como tem que ir e voltar, né? Aqui já tá morto na volta. Olha lá o caminho que a gente fez. Ele lá embaixo, indo pro outro lado do morro. E lá mais ou menos naquele morro ali, onde é que a gente tava. Tamo aqui. É isso, aventureiros. Chegamos então aqui no mirante do abismo. Não, no mirante não, agora na cachoeira do abismo, de novo. Vamos dar aquela parada pro banho. Uff! Não pegou a subida, não pegou a subida. É incrível, meu. Fiquei aqui parecendo uma borda infinita pra lá. É uma borda infinita, né? É. Agora deu pra entender bem, né, aventureiros? Por que o mirante do abismo? O mirante do abismo, a cachoeira do abismo. Porque bem ali naquela pontinha, tá vendo como ele faz uma lâmina d'água ali? Parece que é um abismo, assim. Ele fica em perspectiva, parece que é um abismo na sequência. Tá, animal. Vambora, vamos continuar a aventura. É isso, então, aventureiros. Estamos nos últimos passos da nossa aventura pra chegar na colbinha. A baixinha ali... Tá morrendo. Tá entregue. As traças. Não tem uma minha bunda. Fez um furinho na bunda da baixinha. Soltei um pul meio forte. Fez um furinho no meio da calça da baixinha na trilha. Mas é isso aí, galera. A trilha realmente é uma trilha complicadinha, vamos dizer assim. Não pelo... Acho que também pela acessibilidade e tudo. Ela é uma trilha pesadinha pra ser feita. Essa que é a realidade. A gente fez em umas duas horas e meia a ida. Agora a volta a gente tá bem mais lento. A gente deu uma paradinha ali no poço do abismo. Ali também na cachoeira do abismo. Pra tomar um banho. Então... Ela não é uma trilha difícil, mas ela é uma média difícil, assim, né? Acho que ela é difícil, sim. Tá aí, eu tô... É... Cansa demais. Ela é cansativa. Cansaço é... A gente já fez mais difíceis que essas. Por isso que eu digo. Essa é uma... Mais difícil. Pra mim, essa é uma difícil. É uma difícil normal. Como tem outras difíceis, essa é uma difícil também. Foi pegado. Mas foi legal. Se você tá aqui até agora junto com a gente, nessa aventura, nessa trilha, escreve aí, Aventurais, pra nós ver se vocês chegaram até aqui mesmo. E, no mais, deixa o seu comentário. O que você achou desse lugar incrível? Você acha que não... Acho ou não acho que valeu a pena a gente dar essa esperadinha? Sabe, esperar, ver se o tempo abria? Puf, deu certo. São Pedro ajudou a gente. A verdade é que, pra vocês, não pareceu. Mas a gente ficou cinco dias em stand-by esperando o tempo limpar aqui, né? Fazendo goiabinha, fazendo não sei o quê. Mas tudo aquelas coisas que a gente tava fazendo era dando tempo ao tempo. É. Enquanto isso, a gente faz as edições. Faz as coisas também que são necessárias. Vamos vendo que tá puxado demais pra gente. É isso aí. Se vocês também ficarem com a gente até amanhã, a gente vai botar a continuar. A situação dessa história. Mas nem vocês vão ver lá pra frente, porque nem a gente sabe direito o que vai fazer. Mas a gente vai tentar ir no Mirante do Areião aqui também. Que é um lugar muito bonito. E mais alguns outros pontos. Antes da gente já pegar a strata. A gente já vai pegar a strata. Mostramos, chegamos, atingimos nosso objetivo. Conseguimos a nossa filmagem. Um lugar incrível, incrível mesmo do Brasil. Nossa, obrigado por ter me dado forças pra esperar. Porque a gente já viu tanta coisa no Brasil, galera. Que às vezes a gente, tipo, tá... Sabe, ó... Hoje, se acordasse chovendo, a gente talvez ia... Será que vai? Será que não vai? Mas... Deu certo. Aguentamos. Estamos até aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Sempre mega importante. Deixa o seu like aí pra gente. Se você curtiu essa nossa aventura mesmo, tá? Na conta da TV. Tem muita gente que assiste a gente pela TV. Baixa ele um pouquinho. Dá o joinha. Puf! Pra gente que é importante. Se inscreve no canal se tu é novo. Porque a aventura não para. A gente tá na reta final do Brasil aí. Foram dois anos. Puf! Loucos de aventura. Tem mais um pouquinho. Até a gente chegar em casa. E aí parte o mundo, galera. É! O mundo nos espera. É baixinha. É. E se a baixinha resistir. A gente tava comentando com ele. Porque vocês viram. Se vocês não viram. Entrem lá no vlog passado. Que vocês vão ver. O lugar espetacular que foi aqui. E a trilha toda que a gente fez. A gente não achou um lixo. E geralmente nessas trilhas. Onde a gente pode ir sozinho. E toda coisa e tal. A gente acaba encontrando muita sujeira. Muita coisa. E ele falou. Que tem muita gente que ajuda. Os próprios guias ajudam. Vão coletando se eles veem alguma coisa. Tem gente que tá vindo aqui ajudar também. Os voluntários do parque. Os voluntários do parque. Já tão vindo aqui também. Fazendo toda essa coleta. E incrível. Espetacular. Fica aí a nossa passagem no vlog passado. E a gente tá continuando. Falta mais um pouquinho pra gente chegar no carro. O único detalhe que a gente não viu antes de começar a trilha. É que tem que tomar cuidado com a onça ali. Proibido visita à noite. Cuidado com a onça. Tem muita gente que não se vê. Tem história aí de onça, homem? Não. A gente mora no lugar. Aí não põe assim a toa não. Os guias. Os guias levam de hoje. É. Já vi de dia só lá entrando. Vem correndo. O guia. O outro viu de novo mesmo. Não ficou aí a mel. Calços da chuva. Ah, chuva. Chuva? A chegada. Ah, que bonito. Esses aventureiros, gente. Olha lá. Começou a chover aquela. Meu, a gente tá sentado aqui. É tipo, três minutos. Que a gente chegou da trilha. Chegou não, porque ainda tem um pedacinho, né? Tá quase no carro ali, né? Mas, meu... Ah, gente, tá bom nisso, hein, Beto? Foi bom apertar o passo. Foi. Você quer ver um cara gente boa? Olha aqui. Chegamos aqui o homem, viu? Que a gente tava... Ah, porque é uma melancinha. Olha aqui. Ah. Eu acho que eu vi. Tô nessa aí. Ah, filhado. Não, docinha. Fudeu, galera. Começou a chover grosso agora no último pedacinho. Que a gente chega ali na casinha. E ele tem mais um trechinho pra chegar até no carro. Aí deu um guaceirão. A gente tentou colocar a capa. Enquanto eu colocava a capa, tava uma chuvarada. Olha, voltou. Aí, no final das contas, a capa não abraça a mochila. Ai, ai. Tô chegando já. Ó. Ih, ai. Chegamos lá embaixo de chuva. Chegamos chovendo, cheio de equipamento. Mas ainda demos muita sorte, né? Podia ter chovido lá no meio. E a gente descobriu lá no meio que o negócio não funcionou. Porque a gente... É a segunda vez que a gente usa a capa. Primeira vez funcionou, mas a gente não tava levando o drone. É. Com o drone nas costas, ele aumenta. Fica igual uma tartaruga atrás e tem mais a mochila na frente. Então não funciona. Quando você já tá molhado pra vestir essas capas, ela gruda tudo e rasga tudo antes de vestir. Aí eu vi sprintando assim com as duas malas. Nossa. Acho que é melhor a gente ter aquelas... Comprar nessas lojas de acampamento, aquelas capas de mochila. Eu tenho cílios para adquirir para a volta ao mundo. Capa de mochila. Ah. Tchau. 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 Tchau.